DDD 3399-111443, larga esse pensamento de imposto e vem aqui participar do Balanço Geral, onde você não é taxado. Aqui, ó. Boa tarde, tudo bem com você, Nico? É, eu tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô um pouquinho gripadinho, mas tô bem. Sexta foi meu e do meu marido. Foi o quê, meu? Meu o quê? Ah, é? João Brás. Ah, tá, foi dia. Completamos 38 anos de casados e agradecemos a Deus por essa dádiva, pois ele é bom o tempo todo. Abraço a toda a equipe. Estão 10 anos à minha frente, que sábado eu completei 28. Vocês nem me deram parabéns nem nada, hein? Que equipe é? Convidar pra quê? Conversar de casamento? Ah, Lamonier. Saulin, cheguei lá, Saulin, nenhuma oração fez. Essa equipe. Convidei ninguém não, rapaz. Aí, ó. Abraço a toda a equipe. Marlúcio, um beijo pra vocês. Vida. Esse é o Belaê tirado, né, rapaz? Como é que ele embarca lá já dentro da água, Lamonier? Boa tarde, Nico. Uma abençoada segunda-feira pra vocês, amigos. O Anny está indo embora. Estou ligado nesse programa que é mil lembranças boas de Recife. Ó, Belaê, os meninos de Ades falaram que você chega lá onde estão essas embarcações, você faz a foto só pra ter a foto. Então, eles pediram pra você mandar um vídeo, você pilotando isso aí pra dizer que você tava realmente... Né, Lamonier? Viu? É, se você não conseguir provar, você vai ter que mandar um pãozinho daquele caseiro aí. É a única forma dos meninos pararem de implicar com você aí. Olha ele. Aí, carrão também, ó. Será que é dele? Vamos ver. Olá, Nico. Boa tarde. Hoje é um dia muito lindo, pois é um dia de gratidão. Meu César está fazendo 10 anos hoje. É muita alegria, porque ele é um milagre de Deus. Ele nasceu com seis meses e eu quero agradecer a Deus e a toda a equipe neonatal do Regional, onde ele ficou 68 dias. Manda um balanço aí, Nico. Ó, Arilda, vamos mandar um parabéns aí. Nasceu com seis meses e está fazendo menção neonatal do Regional. Deve ser aqui de Valadares mesmo, né, Lamonier? É. Neonatal aqui do Regional. Por sinal, eu devo um abraço pra turma lá da NEO, né? É do CTO também. Todo mundo sempre ligado com a gente, dando audiência ao balanço geral. É o Hospital Municipal, né? A gente fala Regional por força de hábito. Porque ele acaba funcionando como se fosse um Hospital Regional. Mas é o Hospital Municipal de Governador Valadares, que é uma porta aberta pra outras prefeituras aqui da nossa região. Beijo no coração dele. Tá com dez anos aí. É um milagre. Milagre. Nasceu com seis meses. É um milagre. Próxima! Olha o Ened aí, ó. Boa tarde, meu nobre amigo e irmão Nico. Pois bem. Um, dia 25 do sete foi aniversário da minha neta caçula, Esther Vitória. E no dia 23 foi aniversário da minha filha, Samanta, mãe da Esther. Demais, né? Esther completou 12 anos. Mande um feliz aniversário pra ela, pois é sua fã nata. Ninguém passa. Só o Nico, que é o ídolo dela. Abraço a todos do BG. Fala do bairro Delurdes. Deus abençoe poderosamente hoje e sempre. Vocês são um milhão. O Ened Terli, o turco. Pai do amigo do DS. Cadê o DS, hein? Liguei pra ele, não atendeu. Será que ele já tá ganhando lá em euro, Gabigol? Que ele não tá me atendendo, não. Ele sai daqui e fala, não, nós vamos falar todo dia. Amizade é uma coisa eterna. Nosso lembro é ousadia, alegria, sei o que, não sei o que. Ah, amizade é tudo. Chega lá. O dinheiro corrompe. É, DS. Um beijo, o Ened. Ele que é primo da Fafá. Fiquei sabendo disso um dia desse aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós aqui em Almenara. Vou mandar. Rai, Eloá, Samuel e Ana Clara. Todos lá em Almenara. Estão abraçados. Você que não mandou sua mensagem, perca tempo não, tá? DDD 33 9911 1443. Você pode mandar sua informação, sua mensagem aí pra gente. Brincando com fotografia, falando de comida. Que a gente mostra aqui no BG. Que a gente mostra aqui. Obrigado.